É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá, se eu não me arrumar brovado Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatoma Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Bota, bota com pressão